Salve, salve família, belezinha, tudo bem com vocês? Uma ponta aqui na área, mano, chegando pra trazer um videozão bem rapidinho aqui, coisa rápida pra vocês Que é pra falar a respeito do Codiguin que foi liberado hoje, domingão, dia 17 de outubro No Free Fire, no comercial que passou ali no Fantástico, no intervalo do Fantástico Que isso? Free Fire? Free Fire? É um jogo? Na real, virou mais que o jogo Pra mim, o jogo virou carreira O jogo virou meu rolê Mãe? Boinha! Você é louco? Virou estilo Free Fire? Virou um fenômeno Sei lá, velho Pra mim, virou só um jogo mesmo Bebo, 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 telefone Beleza galera, então vamos entrar agora aqui no Free Fire Pra gente tá mostrando pra vocês aqui onde que vocês vão tá resgatando o código Como que vocês vão tá resgatando e que código é esse né mano Pra você colocar aí no seu Free Fire e tá ganhando aí essa recompensa aqui ó Do O Jogo Virou, tá aqui ó, tá se joga no estilo Este aqui é o comercial que a gente acabou de passar, tá já tá aqui disponível também né E você vai entrar aqui mano, deixa eu só voltar aqui pra tela aqui inicial aqui do Free Fire Pronto, como que você vai fazer pra resgatar mano Aqui nesse vídeo, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado Tem o endereço do site, você vai entrar aqui ó, tá, você vai colocar aqui ó Rending, tá, Free Fire, você vai postar isso aí Ou clicar direto no link que tá aí na descrição Você vai entrar no link, vai vir pra essa página aqui do Heward.ffgarena.com.br EEM ou PTBR, tanto faz mano, basta clicar agora no seu login De acordo com o que você faz, seja Facebook, Gmail, VK, Huawei, Apple, Twitter O que você usa pra fazer login, beleza? Então no meu caso é o Facebook, vou clicar aqui no meu Facebook Belezinha, deixa eu baixar aqui que minha música tá alta aqui no meu ouvido aqui Beleza, cheguei aqui Pronto, você tem que observar se o seu nome está aparecendo aqui Se o seu nick está aparecendo aqui, no meu caso está aparecendo aqui em Laponte, belezinha E o código é fácil mano É só você colocar tudo maiúsculo O jogo virou FF Só isso mano Colocou isso, confirma e corre pro abraço Você tem 24 horas pra você resgatar no seu correio, beleza? Feito isso, dá um ok aqui Vamos voltar aqui para o Free Fire Beleza? E aqui no Free Fire, depois que você logar novamente Porque eu demorei pra entrar, então ele vai ter que logar novamente Vai estar disponível a caixinha direto no seu cofre mano Direto no cofre, no cofre do Free Fire ali do e-mail No cofre não, na sua caixinha de e-mail Vai estar disponível ali o pacote que você acabou de ganhar dessa caixinha aqui Vamos entrar aqui, deixa ele carregar tudo aqui Você vai vir aqui na caixinha de correio, tá? E vai estar aqui ó No meu caso ainda não apareceu mano Às vezes ele pode ser que demore um pouquinho mais Porque muita gente recuperando agora Talvez na hora que você entrar aí já vai estar já recuperado aí Você já vai poder pegar aí de primeira, beleza? Ainda não chegou Mas digita o código e me fala o que você ganhou aí nos comentários, beleza? Assim que chegar eu vou postar lá no Instagram Então me segue também no Instagram, o link está aí na descrição, belezinha? Eu vou ficando por aqui, eu sou o Marcelo Afonso Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus e eu ó Fui! Fui! Fui!